É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, e antes de qualquer coisa, eu queria dizer uma coisinha para vocês. Eu estou saindo de uma gripe, daquelas bem complicadas, assim, eu já estou dizendo isso por me desculpar antecipadamente por qualquer deslize, entendeu? Mas espero que a gente consiga chegar bem até o final. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Sabe, gente, eu sempre confundo O problema é só da gente É só do coração dizendo amor Como a minha mente tenta nos levar Pra casa do jovem Enquanto escutar o seu alcance Assim eu preciso Aprender a ser o som Eu te ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser Eu te ouvir 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 Amém.